É a doce dos famosos na TV, é a doce dos famosos na TV. O que você tá fazendo aqui, garota? Vim procurar sua mãe. Ela viajou. Nossa, dá pra ver pela arrumação da pensão que sua mãe viajou. E essa cara sua aí, a beleza tirou greve também? Amor, não vai ter greve. Vai ter atestado médico com um tapa que eu vou dar no meio da tua cara. Nossa, que garota agressiva. Eu ia até te elogiar. Falar que é super legal você ficar tomando conta da pensão enquanto sua mãe viaja e tal. Sério? C-c-c-sério. Ih, tá mentindo, gargajou. Não, 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 não. C-c-c-sério. Tá bom, você não me zoava quando a gente era criança? Acontece que agora eu administro uma rede de hotéis e você limpa a pensão. Amor, você é dona de uma rede de hotéis baixos níveis. Querida, dá no mesmo. Não dá. Dá. Quer dizer, dá? Dá, dá, dá. E o que é isso aqui? Isso aqui, deixa eu ver o que é. Ah, é uma listinha de afazeres que você tem pra fazer aqui. Só coisa tosca. Encanamento, pintar privada. Alguém escreveu pintar privada. Deixa eu te falar uma coisa, não vai dar pra você entender o resto porque eu escrevi com pressa e a minha letra tá agarrando isso. Você entendeu que eu fui obrigada a copiar sua caligrafia a minha infância inteira? Quem que te obrigou, amor? Querida, minha mãe ficava dizendo Ai, a letra da Jéssica é linda, linda, linda. Sua letra é podre, horrorosa. É verdade. A minha letra é maravilhosa e a letra dela é horrorosa. Porque eu era canhota, Jéssica! Porra! Eu passei a infância inteira tendo que escrever com a mão direita. Eu era canhota e ninguém prestava atenção nisso. Cara, tadinha, tadinha. Eu superei. Eu superei porque agora eu assino cheques altíssimos com a direita e com a esquerda. Olá, sou eu. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui.